O déficit comercial francês atingiu um novo recorde em 2011, 69,59 bilhões de euros, ou seja, 33% a mais do que em 2010. Apesar de as exportações da França terem aumentado ao longo do ano passado, os altos preços dos produtos importados, como matérias-primas e petróleo, acabaram pesando na balança. O ministro francês do Comércio, Pierre Lelouch, defendeu os resultados, dizendo que o déficit era menor do que o previsto.